Na caminhada da vida, está vindo tormento Pobre o peito, favelado, eu assumo e bato no peito Você que deu risada, olha o mundo da Vox Hoje subindo no morro, vou rasgar as meiotas A princesinha mais bela, com nós que joga sujo E para o bonde é perversa, calma lá e velho zoa a bunda E os bicos perguntam, por que ele é enjoado? Anda de Oco e de Armani, anda sempre trajado Não pensa em desistir, eu sei que difícil é Já pensou as bandidas com nós, forgando de santa fé Então corre e vai pra luta, e batalha com o amor Fala pro Zé Calcado, olha onde nós chegou Então corre e vai pra luta, e batalha com o amor Fala pro Zé Calcado, olha onde nós chegou Jovens que conquistaram tudo isso sem esquecer de onde vieram E vem assim Todo menino de favela tem um sonho Eu quero conquistar o meu também Dá uma vida boa pra coroar e ver a família bem Todo menino de favela tem um sonho Eu quero conquistar o meu também Dá uma vida boa pra coroar e ver a família bem E ver a família bem Uma produção de desde a vez no toque Na caminhada da vida, está vindo tormento Pobre preto, favelado, eu assumo e bato no peito Você que deu risada, olha o mundo da volta Hoje subindo no morro, vou rasgar as miotas A princesinha é mais bela, com nós que joga sujo E para o bonde é perversa Cala na larga dos vagabundos E os bicos perguntam, por que nem é enjoado? Anda de ouro, e de armani, anda sempre trajado Não pensa em desistir, eu sei que difícil é Que a pessoa bandida com nós, forgano de santa fé Então corre e vai pra luta, e batalha com amor Fala pro Z calcado, olha onde nós chegou Então corre e vai pra luta, e batalha com amor Fala pro Z calcado, olha onde nós chegou Todo menino de favela tem um sonho Eu quero conquistar o meu também Dá uma vida boa pra coroar e ver a família bem Todo menino de favela tem um sonho Eu quero conquistar o meu também Dá uma vida boa pra coroar e ver a família bem E ver a família bem Oh, 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 oh Amém.